Fique a conhecer os destaques que fazem a primeira página do Jornal do Interior, de 18 de julho. Candidados à Câmara da Guarda mostram argumentos. Fernando Cabral é o candidato de igreja à Junta da Cidade. Hotel Turismo é a prioridade para Amaro, que apresentou lista. E António Dias de Almeida é o mandatário de Virgílio Bento, que apresenta listas a 4 de agosto. Guarda e Covilhã pedem mais médicos especialistas. O Conselho da Guarda está acima da média nacional em termos de enfermeiros por local de trabalho e médicos por local de residência por mil habitantes, segundo o INE. Contudo, os números não convencem na região. No ensino, o IPG tem menos vagas e o BI mantém. Constantino Rei e António Fidalgo mostram-se preocupados com os resultados dos exames nacionais da primeira fase. Câmara da Covilhã perde dois vereadores. Última atualização dos cadernos eleitorais, concluída a 30 de junho, penaliza a autarquia liderada por Carlos Pinto, que passou a ter menos de 50 mil eleitores. A autarca desvaloriza a redução do número de eleitos. Com Morbeiras pronta para apresentar plano estratégico de desenvolvimento, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional anunciou na Covilhã que, no segundo semestre de 2014, já deverá ser possível utilizar verbas do novo quadro comunitário de apoio. No desporto, jovens da Guarda campeões mundiais de futsal. Estudantes da Escola Secundária da Sé venceram jogos da FISEC disputados na Hungria. Legenda Adriana Zanotto